Boa noite, estamos começando mais um Jornal da Massa e a cada dia que você assiste esse jornal você vai vendo que ele vai ficando cada dia diferente Diferente que cada dia a gente vai incrementando mais coisa, deixando mais bonito e você vê aqui todas as notícias que podem Você pode ter ouvido ou ter visto em rádio, em outros canais de televisão, ou vídeo do rádio, mas você fica sabendo em tudo Só que aqui é bem mais rápido, é bem rapidinho, não fica aquela relação, aquela coisa, tem explicação, não demotiza que você não viu em lugar É bem rapidinho, é com a gente aqui mesmo, todos os dias, 15 para 10, nós estaremos aqui E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ver o que vai ter hoje, vamos rodar Perseguição implacável nos Estados Unidos Sucata atrapalha o trânsito em todo o país Cachorro surpista é celebridade na Califórnia Tem isso e tem muito mais coisa, muita coisa Vai chegando a gente vai colocando ar E sempre a gente vai ter presente uma perseguição, todo mundo gosta de ver essa perseguição Até expandir né PEDA! 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 está drogado, não dá pra saber, os policiais falam em inglês, falam em espanhol, pra ele sair do carro, mas ele continua quieto, é incrível como esse rapaz não reage, parece que os policiais estão falando com as paredes, impressionante, parou, 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 olha as dificuldades que a policia tem, quando o camarada não faz nada, ele para e fica quieto, ele não se mexe, ele não fala, ele não reage a policia, tem esse problema, o que nós vamos fazer agora, vamos chegar por perto, ele pode pegar uma arma e tirar, não vamos fazer nada, ele pode fugir, é um problemão da polícia, vamos terminar, eles resolvem tomar uma atitude, cuidadosamente eles vão verificando o carro, as armas estão apontadas, e o policial tenta agora quebrar o vidro com a lanterna, mas o deu certo, agora ele pega o KCP que o vidro se espacita, ele vai puxando o rapaz pra fora, mas o carro começa a andar, porque é automático e estava engatado, e esses homens vão tentando segurar o veículo, agora sim, o suspeito é colocado no chão e é algemado, e acaba sendo levado pra cadeia. É, ela não dá moleza não, é aquela história da carteirinha, também não ouvimos falar da carteirinha para o homem que está sendo preso, vamos lá, vamos girar, vamos ver o que foi notícia nesse sábado, vamos lá. Quatro homens foram presos em Osasco, na Grande São Paulo, com armas e munição. O grupo planejava matar o diretor do centro de detenção da cidade, José Antônio de Moronha. A polícia investiga se existe ligação do assassinato do diretor-geral do CDC de Mauá, Wellington Rodrigo Segura. Outros cinco diretores e penitenciárias estariam jurados de morte. mais de 200 pescadores ricos foram resgatados hoje de placas de gelo que se desprenderam de uma ilha no leste da Rússia. Eles foram resgatados por helicópteros e espalhações, quase todos estavam bêbados. E continuamos aqui, deixa eu ver o que que tem mais aqui, vamos ver, olha aqui ó, carro velho, gente, carro velho, Ed... e ainda cada beleza tem carro que é causada demais, tem chuchu de fatigue, mas comprava, temos energia e meia-vida, o carburador às vezes é um 1920... Hummm Aí uma gasolina a mais, sofre o estado de ciclês que é chamada, Entende aí por exemplo? A boia, a bobina, a bobina Eu andava com a Brasília e tinha que passar a bobina assim, e andava com uma garrafinha dada pra esfriar. Esfriar e mora na bobina. Mas tem um chão bem demais, quer ver como é que atrapalha, pode rodar. Difícil acreditar que esse carro ainda se recule por algumas ruas de São Paulo. O parabrisa é de outro veículo e está preso com tiras de borracha. A maçaneta é uma chave inglesa, e o tanto de combustível é um galão. Olha só o farol, está preso por arames. A placa está aí em cima do banco. E esquece os tintores, retrovisores e velocímetros. Guarda Z, a polícia não imposta, né? Geralmente eles não rica mesmo, porque sabe que é um carro de São Lu. A verdade é que 30% dos carros que circulam na cidade seriam reprovados se passassem por uma inspeção. É um problema social, que deve ser resolvido, não vale o problema, adianta eu querer pegar todos os trânsitos nos trânsitos. Aí você vai criar um problema muito sério. Os cabos velhos, além de poluírem o ar, inviçam e atrapalham o trânsito por ruas e estradas de todo o Brasil. Este até oferece serviço de carreto. Em Manaus, caminhões e caminhonetes circulam em péssimas condições. Ainda tem muita gente que prefere fazer o carro pegar no tranco, como é o caso do seu Carlos Alberto, do que andar sobre duas rodas. Eu acho que isso, calma, não pode ter um carro novo. Tudo certo, mas tudo bem. Vamos andar para o velho, mas vamos dar um jeito de cuidar do velho também, para não provocar acidente, né? Vamos andar para o velhinho.